Música Bem pessoal, vêm-vos falar de António Campos, um dos participantes do programa de SIC do Casados à Primeira Vista, que morreu. Ele tinha 68 anos e a notícia é avançada na conta oficial de Instagram do formato televisivo. António Campos, um dos participantes da segunda temporada de Casados à Primeira Vista, morreu esta quinta-feira, 28 de Abril, aos 68 anos. Leia-se numa publicação de recordar que António deu o nó com Maria de Lourdes Coelho, sendo que os dois decidiram separar-se após 23 dias de casamento. Alguns dos ex-concorrentes do mesmo formato e da mesma temporada reagiram à morte de António Campos e duas dessas pessoas foram Tatiana Oliveira e Liliana Oliveira. Liliana Oliveira participou na mesma edição do programa da SIC e fez questão de prestar uma sentida homenagem, dizendo Somos instantes e num instante não somos nada. Cada vez mais acredito que não devemos deixar nada por dizer, nada por fazer e ninguém por amar. O dia hoje ficou mais triste, sem dúvida, e com ele aprendemos que viver intensamente é imperativo. Descanse em paz, computou então Liliana nas suas redes sociais com uma fotografia dela e do António. Já Tatiana Oliveira recorda António nas stories, publicando uma foto em grupo e dizendo o seguinte A última foto que António Campos tinha publicado no Facebook Desejo os meus sentimentos aos seus familiares. Este canal deseja as condolências à família, aos amigos e todos aqueles que gostavam de António Campos. É isto pessoal, até o próximo vídeo.